É, hoje eu vim conhecer uma das menores cidades da Bahia, viu? Acabei de enxergar agora, né? Você pode ver aqui o nome da cidade. Eu amo Lamarão, né? O nome da cidade chama Lamarão. Bom, segundo o IBGE, essa cidade aqui tem 8 mil habitantes, né? E ela é uma das menores cidades da Bahia. Eu vou atravessar essa via aqui, porque aqui na realidade é a via principal dessa cidade, né? Eu vou atravessar essa via toda, vou até o final. E vou ir também na praça. A gente vê como é essa praça dessa cidade, né? Aqui é a Câmara de Vereadores, né? Ali é a Câmara de Vereadores da cidade. Aqui na realidade já é o centro. Aqui já é o centro. Vamos dar uma subidinha aqui no centro pra gente ver, né? Tá interditada, porque eu acho que tá em reforma. Aí na frente aí é a... É a igreja, né? É aqui a igreja. Aqui na realidade é o centro da cidade de Lamarão, né? Cidadezinha pequena, né? Vamos descer aqui pra gente ir até o final da via, né? Aqui é o Mercadão. Tá fechado hoje, porque hoje é feriado, hoje é domingo. Aqui é a delegacia da cidade. Tem umas duas ruazinhas ali pra baixo, ali, né? Pronto, já chegamos no final da cidade, rapaziada. É uma cidade pequena mesmo, viu? É, aqui acaba a cidade. Se eu não me engano, seguindo direto aqui, vai pra cidade de Água Fria, né? Vou retornar ali pra praça. Vou passar ali na igreja, ali. Vê se eu tiro uma foto na igreja ali, né? Pra ficar de recordação. O forte mais dessa cidade aqui, né? É a agricultura. Os pessoal aqui, eles... Eles vivem mais de agricultura, né? Eles plantam, criam animal. É, o Mercadão tá fechado hoje, não tá aberto não. Se eu tivesse aberto, ia entrar aí pra gente... Eu vou retornar aqui pra praça, né? É bem pequenininho mesmo. A cidade do Lamarão, pequena mesmo. A igrejinha é bonita, viu? Que bonita a igreja. Eu vou aqui por trás aqui, tem uma ruazinha aqui. Sai ali no portal da cidade, né? Você vê que a cidade é tão pequena, ó. Que da praça ali pra chegada pro portal é... É menos de dois minutos. Quer ver? Ali a via que nós passamos ali, ó. Uma quadrazinha de esporte aqui. E aí... A gente tá no portal da cidade já. Foi aqui onde a gente chegou, né? Aproveitar e tirar uma fotozinha aqui, né? Pra ficar de recordação. É, rapaziada. Já tiramos fotozinha aqui já, né? Do portal da cidade de Lamarão. Agora vamos meter marcha agora, sentido... A cidade de Serrinha, né? É, como eu tava falando, rapaziada. Lamarão é uma das menores cidades da Bahia, né? Segundo o IBGE, o Lamarão, ela só tem 8 mil habitantes. Ela fica a 190 km da cidade de Salvador. E fica a apenas 12 quilômetros da cidade de Serrinha, né? Pra você que não conhece Serrinha. Serrinha, ela é a terra da vaquejada. A maior vaquejada da Bahia. Está localizada na cidade de Serrinha, Bahia. É... Então é isso aí, né? Tivemos o privilégio de conhecer a menor cidade da Bahia. Se não for a menor cidade, acredito eu que seja uma das menores. Lamarão, Bahia. A gente seguindo aqui direto, essa BA aqui. Vamos sair na BR-116. É... Quero aproveitar aqui esse momento, né? E mandar um salve para todos os habitantes da cidade de Lamarão, da Bahia. Eu imaginava que a menor cidade da Bahia seria Barrocas. Barrocas que fica a 12 km da cidade de Serrinha também, né? Mas, segundo o IBGE, a cidade de Barrocas, ela tem 16 mil habitantes, né? Então, se Barrocas tem 16 mil habitantes e Lamarão só tem simplesmente 8 mil, então Lamarão é a menor cidade da Bahia. Se não for a menor, ela está entre as menores, né? Entre as menores cidades. Hoje é domingo, as lojas estavam tudo fechadas, o mercadão estava fechado, né? A praçazinha que tinha ali também estava em reforma, então... Não deu para a gente ver praticamente nada na cidade, né? Na realidade, na cidade já não tem nada, né? E o que tinha estava fechado, então... Não deu para a gente conhecer muito não, viu? Descubro 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 Se inscreva no canal.